Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético, aqui eu falo sobre religião, tecnologia, política, action cancer, turismo, e eu quero falar um bocadinho sobre duas perguntas, eu estou acompanhando aí a votação, até segundo o irmão Paulo de São Paulo e várias pessoas, o Temer seria absolvido 4 contra 3, um voto a mais seria absolvido, mas eu pergunto, muda alguma coisa se ele fosse caçado agora? Bom, para ele e para Dilma, parece que se eles fossem caçados, eles ficam inelegíveis, por causa dos motivos inelegíveis durante 8 anos, para eles vai ser muito ruim, mas para nós, muda alguma coisa? E se ele permanecesse, ou permanecer até 2018, porém ele permanecer até 2018, nessa confusão que está agora política por causa da JBS, é complicado, muda alguma coisa? Na sua opinião, muda alguma coisa o Temer sendo ou não caçado? Bom, uma coisa, nós sabemos, né, que nós que não somos nem comunistas, nem petistas, né, e nem os socialistas, né, é muito engraçado que eu vejo pessoas dizendo assim, o PT não é comunista, ele é socialista, aham, Jandira Feghali, sabe quem é Jandira Feghali, né? E de que partido ela é? Partido Comunista no Brasil, ela tem um vídeo que eu já mostrei aqui, que ela diz claramente, o futuro do Brasil, diz ela, não é o comunismo, o futuro do Brasil, diz ela, é o socialismo, ué, se ela é do Partido Comunista, ela não deveria dizer que o futuro do Brasil é o comunismo? Não, o futuro do Brasil é o socialismo, bom gente, só para pensar, né, então, você acha que vai mudar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa o Temer sendo caçado? Estava voltando pouco tempo, que ele botasse a casa em ordem e nós votássemos, o que o PT quer, né, é oportunidade agora, estão gritando direta já, para que possa mudar a Constituição e votar no Lula. É, interessante, né, dizer que as pesquisas, olha só que absurdo, né, as pesquisas revelam que Lula sai na frente, me explica como, como eu já falei outra vez, em 2014, um terço, mais um pouquinho aí também da corrupção nas urnas, elegeu a Dilma, dois terços não votaram na Dilma, sinceramente o PT está achando que os outros dois terços vão continuar tão divididos assim, que o outro, que um terço, e que um terço se manteve, ou até na cabeça deles cresceu, realmente eles acreditam nisso? Eu não acredito não, mas não acredito mesmo, como foi dito, eu acredito que é o fim do PT, é o fim do comunismo, quando eu digo fim, gente, não é que eles vão acabar não, eles vão ficar inoperante, vão ficar vendo o Brasil, sabe, escapar das garras dele, eles vão ficar arrumando confusão aqui e acolá, que é só isso que eles sabem fazer, nada de bom, só arrumando confusão aqui e acolá, tentando tacar fogo aqui e acolá, acionando os bad blocks dele para quebrar isso e aquilo outro, é o que eles vão fazer, mais nada. E aí, na sua opinião, você acha que vai mudar alguma coisa se o Temer for caçado? Sim ou não? Vamos aguardar para ver.